E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui com o Dino Timers galera, esse jogo tá top pessoal Eu já tô com uma missão aqui, mas eu vou tentar tomar cuidado né Pra gente poder pegar o máximo de florzinha que a gente puder aqui sem tá morrendo né Vamos voltar aqui, mais um pouco, mais um pouco, cadê a florzinha? É que tem um jeitinho certo aqui pra você poder tá pegando né Ó, o cara vai vir pegar aqui, vamos ver se ele... não, pera aí, volta, volta Aí, beleza, ó tem mais um ali, será que aquele é... ah é do cara, beleza Então a gente pode chegar perto, tranquilo, vamos lá Cara, eu queria que essas flores verdinhas fossem aquela rosa né meu Porque a rosa tá meio difícil da gente conseguir, mas vamos tentando né Cuidado com aqueles azul tá pessoal, porque eles te batem muito fácil Ó, eu espero que aquele ali a gente consiga chegar bem devagarzinho né Vamos meio devagarzinho perto dele Pra ele não se assustar com a gente e matar a gente e acabar aqui né Daí, aí já não vira Vamos pegar aqui devagarzinho Ih, caramba, volta um pouco Aí Beleza Pegamos um aqui Vamos, abaixado cara, abaixado, sempre abaixado Pra ele não perceber que a gente tá por aqui né Vamos lá Ó, o dinossauro tá ali Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso pessoal Olha, nós vamos bem perto dele Mas ele não tá nem aí pra gente por enquanto né Vai lá, vai lá Ih, volta um pouquinho Até aparecer a joia Não! Ah, cara Vacilei, mano Aff, vacilei Usei o único que eu tinha Puta, apertei o botão errado aqui Eu tento fazer as coisas rápido né Acabei me ferrando Ah, cara Não gostei não, não gostei não Né, fazer o que? Felizmente aí foi cagada né Duro Tomem cuidado com isso tá pessoal Olha, aquele azul ali Tem que tomar cuidado com ele tá Ele é meio embaçadão hein Se ele pegar raiva de você Galera, já era hein Ih, caramba Ai Caramba, véi O cara me matou, mano Todo mundo morreu Tá, beleza Já voltamos aqui né Ó, já veio um aqui Caramba Que dinossauro é esse cara? É um bronto? É um bronto? Vamos dar uma olhada Tobias, ele tá com bronto Cara, olha Level 6 ali O cara já tá com bronto Muito top cara, olha Level 6 já hein Bacana pessoal Gostei, curti pra caramba Olha véi O cara já tá bem evoluído ali no game Nós ainda estamos aqui no game Nós ainda estamos aqui no level 3 né Vamos ver se a gente consegue Tá pegando um pouco mais aqui ó Olha, tem bastante gema aqui hein Vamos ficar abaixado Vamos lá Mas eu queria pegar bastante daquelas Aqueles cogumelinhos ali ó Eu não sei se tem um lugar que dá pra pegar mais fácil Por enquanto a gente só consegue vir aqui na jungle né Mas eu acredito que deva ter algum lugar aqui na jungle Onde a gente pega bastante dessas Coisinha aqui Rosinha né Desses cogumelos Ó, a gente já tá com 99 ali Tá muito bom Ó, estamos com quase 200 daquele Daquela pedrinha Só que gasta demais também essa pedrinha ali hein Vamos lá, vamos lá Vai minerando aí, vai minerando aí Beleza Vamos devagarzinho aqui ó Ó os brontos ali ó Será que tem negocinho amarelo por aqui? Amarelo ou não né Aquele rosa Devagarzinho vai Abaixado Abaixado aqui tranquilamente Abaixadinho Espero que o brontos seja fácil de capturar hein Vamos ver se tem Olha ali Ali tem bastante Ali tem bastante Vamos ver se a gente consegue ir mais rápido vai Opa Opa Vai, 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 vai Beleza Olha aqui tem bastante cara Muito bom Acho que tem uns 4 ou 5 aqui ó Muito bom A gente já vai conseguir fazer mais um Só que por enquanto eu não vou fazer não Porque vai que a gente gasta né Eu vou esperar chegar uns 200 e pouco A gente precisa de pelo menos uns 3 dele Ou seja, uns 300 daquele Daquela pokebola né Aí a gente consegue Vamos lá E eu vou ficar farmando aqui galera É bom vir sem o Dino tá É bom vir sem o Dino porque aí você não gasta Só que também Você não ganha aquelas carnes né Daqui a pouco eu vou voltar lá Vou pegar o Dino pra gente poder ir com ele Vamos Vamos ir rápido Vai, corre Não cara, corre ali Ó tem mais pra cá Tem umas rochas né Muito bom Né Vamos ver aí Cara, mas a gente tá farmando muito aqui O bom seria a gente ir atrás das missões né Pra gente upar de nível Só que por enquanto a gente tá sem materiais né E ó lá Ó lá Vem devagar Minha baixadinha aqui Não, não quero não cara Tô tranquilão Vou ficar na sua aí Que eu fico na minha aqui Não, não Não cara Tô tranquilo Tô tranquilo Pode ficar na sua aí Tô tranquilão mesmo Não precisa nem vir Tá Pode ficar aí Vamos ir na baixadinha aqui Pra ele não poder ver a gente Ó Já respawnou um cogumelo ali Melhor ainda Eu vou ficar meio perto dessa área aqui Pra gente poder ficar pegando cogumelo né Ó Muito bom Já veio mais 5 Tem que ser assim pra farmar tá Porque Eu vi que tá mais fácil farmar assim Sem o dino né E a gente vindo aqui devagarzinho Ó o Bronto O Bronto já me viu Vamos Volta pra trás cara Volta pra trás Volta pra trás Que não dá pra encarar nenhum dino aqui hein pessoal Mana a mano Não dá pra encarar os dino Tem que ser Com outros dinos aí Pra poder dar um pega né Ó tem mais gemas ali Mas eu não vou ir pra lá Eu quero Dar uma explorada pra cá Opa Opa tem mais um aqui ó Vamos voltar Vamos voltar Vamos ir ali onde tinha as gemas ali ó E tem mais um daqueles Rosinha lá A gente já pega também Porque respawnou aqui ó Então eu tô vendo que essa aqui é a melhor área Pra vir aqui hein pessoal É mesmo é Tô vendo que é a melhor área Porque aqui a gente pega a gema Pega a pedra E também pega aquele negocinho ali Aquele cogumelozinho rosa né Tô gostando bastante Pera aí Vamos clicar pra cá Vem Ó dinossauro Pode ficar por aí Que aqui Aqui tá tranquilo Tá tudo dominado E assim galera Eu prefiro andar abaixado né Pra poder evitar Que os dinossauros Vem aqui e me peguem né Vamos lá Vamos pegar mais uma Beleza Olha ó Pegamos o jeitão de farmar aqui hein Vamos farmar bastante gema E bastante desses cogumelos Chegar no próximo vídeo aí A gente já poder Capturar um novo aí né Quem sabe um estego Ou um dinossauro até melhor né Será que a gente consegue um pronto? Vamos ver Vamos ver Olha Ele tá meio arisco comigo Aquele dinossauro ali já hein Não sei se é uma boa ideia Tá indo lá não Mas vamos ir Meio devagarzinho aqui Meio abaixado né Então é isso aí né galera Ó Vou mostrar aqui pra vocês A última A última vez né Dois lugares Onde a gente pode tá pegando bastante né Daquela florzinha Laranja Esse lugar aqui É perigoso tá pessoal Aquele dinossauro ali Pode matar vocês E ele já me matou tá Só que se você for abaixado Eu acredito que você consiga Tá passando ali Sem Sem muita dificuldade Tá galera Só que tem que tomar cuidado Na hora de se mover Se você apertar pra cima Né Pro personagem ficar em pé Você vai morrer Tá É pra ser bem Bem franco aí com vocês Vocês vão morrer Se você apertar pra cima Eu morri já duas vezes Só que ó Vocês viram ali Ele dá oito Aqui tá dando muito cogumelo Desse daqui Então pra mim Eu Vi aí que tá valendo a pena Vim aqui pegar né Deixa eu tá Olhando aqui onde que é Pera aí Cadê o cogumelo Cara É que você tem que esperar Ele aparecer né Ó Apareceu um aqui Beleza Agora Vamos ver o outro ali Ó O outro apareceu Beleza Vocês podem olhar aí ó Aqui tá dando muito cogumelo Aqui cara Tá dando muito cogumelo mesmo Só que ó Não sei se eu vou ali não Cara Ele tá ali ó Vamos tentar dar a volta nele Vamos ver pra onde que ele vai Mas aqui tá dando bastante cogumelo mesmo Cara Eu tô gostando Tá Dá pra vir aqui ó Pegar esses quatro Não Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Não Não Ah Me matou Cara Vocês viram aí ó Fiquei em pé Acabei ficando em pé Aí Vacilei né Fiquei em pé Morri Beleza Aí a gente vai voltar lá de novo Eu vou mostrar o segundo lugar Né Apesar de eu já ter mostrado nesse vídeo Mas eu vou confirmar pra vocês Que dá pra pegar pelo menos quatro ali Naquela mesma área Né Vamos lá Vamos correr pra cá Já vai Desculpa aí se o vídeo tá ficando longo Mas é que eu tô gostando desse game aqui Cara E tem muita coisa pra fazer Ó Dá pra gente batalhar ali com um inimigo hostil Né Que é o que tá falando Só que Não Não nesse vídeo Não nesse vídeo Eu já farmei bastante Ó Vocês podem olhar aí ó Eu tô com 419 já Daquela ervazinha Só fazendo isso galera Sem dinossauro Sem nada O meu dinossauro até Ele já Tá melhorzinho das pernas Né Ele já Já tá bem Mas eu não vou pegar ele ainda No próximo vídeo aí Assim a gente vai Começar a batalhar lá Vai matar vários dinossos Pra poder upar de level Né Pra gente evoluir ele novamente Tá deixando ele aí Pelo menos level 3 Poder ganhar uma nova habilidade Né Vamos lá Ele precisa estar nível 20 Tá galera Pra poder Conseguir uma nova habilidade Olha Eu já vi um cogumelo aqui Na parte de cima Então eu vou pegar aquele ali primeiro Tá galera Ó Já tem um cara nível 4 ali Eu não tô upando de nível Pessoal Por causa que eu não tô fazendo as missões Né Eu não tô fazendo as missões Por enquanto eu tô só farmando Pra poder conseguir uns itens aqui Vamos lá Vamos rápido E é aqui Tá galera Ó Chegando nessa área Cês vão vir pra cá Ih caramba Cadê meu cogumelo daqui Aqui ó Tem um cogumelo aqui Pode vir em pé mesmo Tá tranquilo Só não passem muito perto dos brontos em pé Porque eles também são São normalzinhos Só que as vezes eles podem Estranhar vocês aí E acabar matando vocês Tá Aí aqui tem mais um Ó E aquele ali A gente tem que ir abaixado mesmo Senão aquele ali mata a gente Ah Cês já viram ali Que ele já viu Né Vamos pegar E vamos pra trás aqui Às vezes aqui dá 4 Às vezes dá 5 Até Eu já cheguei a pegar 5 cogumelos aqui Mas geralmente Eles dão 4 Tá E dessa vez aqui Deu 3 Porém A gente vai tá pegando Mais umas ervas aqui Né E vocês ficam assim galera Pode ficar em pé agora E sair correndo E fiquem indo De uma área pra outra De uma área pra outra Aqui ó Que rapidinho Vocês conseguem Cara Eu tô aqui Eu acho que Com cerca de meia hora Farmando aqui Consegui as 400 Tranquilo E eu vou voltar lá Onde aquele dinho me matou Pra tentar pegar mais Essa vai ser a última vez Que a gente vai lá Tá Pra quem quiser Também pode vir aqui pra baixo Tem mais 2 aqui Né Já que tá fazendo esse trajeto Já pega aqui Mais 2 Já dá 7 Essa daqui deu 9 Olha aí Tá vendo aí 16 Facinho Opa O dinossauro me viu ali Mas ele não quer briga Aquele ali é tranquilão Né O anquilo Agora esse daqui Esse daqui é o mais nervoso Que tem galera Vocês tem que vir abaixado Desde aqui Tem 4 Tem 4 Rosas aqui 4 Estão ficando por aqui Obrigado mesmo Ele pifou Né galera O PC pifou aqui E eu não tenho muito o que fazer Ele tá meio bugando Às vezes desliga Às vezes não Aí eu já limpei a memória Tá pessoal Já limpei todo ele por dentro E não Não tem nenhum defeito Assim aparentemente Por sujeira Tá pessoal Então não tem muito o que fazer Né Eu tô esperando chegar aí Eu comprei um PC novo Né É Eu tive que investir Galera Eu tive que investir Porque assim Já faz tempo Que eu tô querendo trocar o PC Né E tô querendo pegar um PC bom E agora finalmente Eu vou tá pegando aí Um PC Mediano a bom Tá Já tem um bom desempenho aí E é Assim Se vocês quiserem Que eu faça o Unbox lá Né Abrindo Todas as coisas que vim Porque eu comprei Uma parte da Pichal Outra parte do Mercado Livre Tá Foi onde eu consegui Os preços mais em conta Ali Pro processador Pra placa mãe Pro kit que eu tava precisando Né Então é isso aí Se vocês quiserem Que eu traga isso aí Deixem nos comentários aí Tá pessoal Pedindo né Pra me trazer Abrindo tudo as caixas aqui Montando o PC e tal Pra vocês verem Que dá trabalho galera Fazer vídeo aqui Dá trabalho Tá Eu faço isso aqui Porque eu gosto Tá Ainda não tava ganhando nada E aparentemente Também vou continuar Sem ganhar nada Porque Cara A monetização dos vídeos É muito baixa Pessoal É muito baixa mesmo Mas Eu não ligo pra isso Pessoal Eu gosto de gravar Eu realmente Me sinto bem Fazendo isso E vou continuar Com isso aí Até quando der Né Até ficar velhinho Quem sabe Depende do apoio De vocês Tá Muito obrigado Mesmo Muito Muito obrigado Mesmo Galera Vocês são demais Tá E Vejo vocês No próximo vídeo Música Música Música